Olá, bom dia! Nós estamos novamente começando mais uma semana com o meu querido Celso Ribeiro, marvadão, sapo naga. E hoje nós recebemos a visita ilustre do nosso amigo, deputado aqui pela nossa região metropolitana de Sorocaba. O coração dele está em Itu, mas a gente já trouxe o coração dele para Sorocaba, para toda a região. Aliás, é um deputado extremamente atuante, com uma noção voltada para o municipalismo de uma maneira muito forte, muito intensa. Trabalha muito em sintonia com todos os prefeitos do Brasil, não só de São Paulo, mas do Brasil. Tem uma vocação enorme para o turismo. Deputado Herculano Passos, realmente um prazer recebê-lo aqui no nosso IPA Online. Estamos falando aí com todo o planeta, porque a internet possibilita esta situação única. A tecnologia, aliás, é um deputado também da frente parlamentar que vai regulamentar todo o uso da tecnologia, aplicativos, economia colaborativa, Uber, AirBimbi. É tudo isso que nós estamos usando aqui, deputado. Nós estamos fazendo televisão. Outrora só se fazia televisão quem tinha frequência do governo hoje. Aliás, o ex-deputado, ex-prefeito de São Paulo, presidente do seu partido, é o ministro das comunicações e que tem dado um ganho enorme nessa possibilidade que nós temos de estar fazendo internet, de estar fazendo TV. Cada dia crescendo mais, cada live são 30, 40 mil acessos. A gente tem conseguido um trabalho muito forte, muito diferente. Prazer recebê-lo aqui no portal IPA Online. Obrigado, Kiko. Bom dia ao Kiko, ao Celso e a todos os telespectadores desse veículo de comunicação importante, que a gente sabe que hoje a tecnologia, a inovação é muito importante. Como você disse, o ministro Gilberto Kassab, que é do meu partido, ele é ministro da ciência, tecnologia, inovação e comunicação. Foi unido os dois ministérios, então ficou um ministério muito grande. Obusto, né? Obusto e que tem hoje uma importância muito grande no contexto de toda a comunicação nacional, da banda larga, de tudo. E nós, como você disse, nós constituímos uma comissão especial através do presidente da Câmara. E eu fiquei presidente dessa comissão, que é a comissão do marco regulatório da economia colaborativa. Ou seja, nós estamos ouvindo as pessoas, os debates, as audiências públicas, para justamente normatizar e talvez criar uma legislação, a gente não sabe qual vai ser a diretriz de como regulamentar as plataformas digitais, que hoje é uma inovação, é uma realidade e é o futuro. Então a gente não quer inibir a criação de novas economias colaborativas, mas regulamentar. Então é um processo... Estratar, ter controle, evitar... Controle, ter as pessoas trabalhar na formalidade, porque hoje é uma inovação e que precisa de amparo legal e precisa de participação do governo dentro desse contexto que é uma realidade. Não adianta você querer inibir o progresso, o desenvolvimento. E também você tem que fazer com que aquilo esteja dentro das normas do nosso país e que seja regulamentado. Então essa comissão é muito importante porque é uma comissão que vai ouvir tanto o governo, como todos os segmentos da sociedade neste mundo moderno, que são as plataformas digitais e todos esses serviços que são prestados e que hoje é o momento. Aliás, as plataformas digitais terão grande influência neste ano, que é o ano eleitoral. O perfil das campanhas políticas está mudando muito em função disso, porque as plataformas digitais entram, de repente, em pouco o território de ninguém ainda, em algumas mídias sociais. Há um terrorismo de bastidores que se implanta ao longo da campanha. Como que o senhor vê a campanha deste ano por esse ângulo das plataformas digitais? Vai crescer muito. Vai crescer muito todo o uso da internet e das plataformas digitais. Por quê? Porque primeiro que a campanha vai ter que ser muito mais econômica e mais barata do que era. Até porque não tem mais financiamento público. Ou seja, as empresas não podem doar mais para as campanhas. Então, o candidato vai receber talvez um pequeno recurso do fundo eleitoral, porém, ele vai ter pouco dinheiro. E o que que vai funcionar? Essa criatividade, essa inovação, que são esses veículos de comunicação que não tem quase custo para os candidatos. E que atingem muita gente de uma forma grande. Mas isso está liberado para usar? Como é que é o uso disso? Para as campanhas eleitorais vão ser permitido o uso de internet e de plataformas digitais durante as campanhas. E vai ser fundamental. Cresceu muito e vai crescer cada vez mais. O futuro é esse. E isso é bom. Porque o eleitor conhece as propostas dos candidatos através de um veículo de comunicação que chega no celular... Miriam Passos é o seguinte, ela já está aqui nos assentos. Parente sua, Miriam Passos? Creio que não. Não, olha, bom dia. Parabéns, Iponline, pelo trabalho. É bom estar longe de Sorocaba e me manter informada em notícias. Eu não sei onde a Miriam está. Miriam, depois diz onde você está acompanhando. Sérgio, a Bibi, a Aranha. Manda um grande abraço ao deputado Herculano, que faz um grande mandato. Os amigos já começam a se manifestar aqui. Tem gente de fora, de Sorocaba, já acompanhando a nossa live aqui. Estamos ao vivo pelo portal Iponline. Deputado, como é que está a sua preocupação em relação... Nós temos a reforma da Previdência. Algumas medidas são remédios mais impopulares. Como é que o senhor avalia esse momento do governo em que a gente começa a ter uma retomada de economia, mas, porém, talvez, nós vamos chegar ao final do mandato do presidente Michel Temer com uma avaliação ainda não satisfatória. Eu acredito que o reconhecimento deste período, desta ponte que é o governo do presidente Michel Temer, nós vamos reconhecer os benefícios diante de tantos conflitos que ocorreram alguns anos para frente em função desse reajuste e reaceto da economia. Qual o ministro da Fazenda do seu partido, que é o Henrique Meirelles? Quer dizer, há uma contribuição direta do PSD nesse sentido. Com certeza. Eu acredito... A Miriam é na Bahia, viu? Está na Bahia, Miriam. Manda um abraço à Miriam. Eu falei que não é parente, porém, a gente sabe que... Foi da Bahia, Miriam. A Bahia é um estado maravilhoso. Eu estive lá há pouco tempo, gosto muito da Bahia. Salvador... Eu fui no casamento, inclusive, do presidente da ABIH, que é a Associação Brasileira da Rede Hoteleira, da Indústria Hoteleira. Que é o setor que eu sou. É onde eu atuo. Eu presido a frente parlamentar mista em defesa do turismo. E a Bahia é um... Fiquei em um hotel maravilhoso, frente para a praia. Ali tem muito turismo, né? E é um estado que... É a indústria que o senhor defende fortemente, né? A indústria do turismo. É. E o Dilson já está aí. O filho dele casou, ele me convidou e foi visitar. Em relação à economia ao presidente Michel Temer, desde que eu me entrei na política, sempre se falava em fazer reformas. Reforma do estudo fundamental, do ensino fundamental, a reforma da trabalhista, o limite dos gastos dos governos, a terceirização, a reforma da previdência, a reforma tributária, a reforma eleitoral... Política, né? Política, ou seja, se falava muito e nunca se faziam as coisas. E esse governo é impopular, ele está fazendo as medidas impopulares, muitas vezes, mas necessárias. Então, a gente está colaborando, está trabalhando, eu não voto tudo com o governo, não sou submisso ao governo, o meu compromisso é com a população, com o povo brasileiro. Mas entendo que a gente tem que ter a responsabilidade de votar matérias importantes para que o Brasil avance. O Brasil passou pela maior crise que ele já passou em toda a história do Brasil, nesses últimos três anos. E agora ele está saindo da crise. Eu acredito num futuro melhor. Esse ano de 2017 já foi melhor que 2016. E acredito que 2018 vai ser melhor ainda. E a gente está trabalhando matérias importantes, votando matérias importantes. Foi um mandato, está sendo um mandato muito difícil, até porque nós votamos impeachment de uma presidente da República e dois afastamentos do presidente Michel Temer. ou seja, muito difícil de trabalhar num momento muito delicado. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Eu, como parlamentar, eu tenho defendido muito os interesses dos municípios brasileiros, porque fui vereador, prefeito, municipalista. Sempre participei da atuação do município. Entendo que o município é o ente federado mais prejudicado no pacto federativo e que precisa de apoio. Então, a gente tem muitas matérias que a gente defende para que favoreça o municipalismo. Porque a pessoa vive num município. Ela cobra o serviço dos vereadores e dos prefeitos. E os prefeitos não têm resposta. Por quê? O orçamento é pequeno. Quase tudo que é arrecadado de impostos fica no governo federal. 60% aproximadamente de toda a receita de todos os impostos. E 20 e poucos por cento para o governo federal. Esse é o que se discute, o pacto federativo. O pacto federativo é uma melhor distribuição do bolo tributário. O senhor acha que o governo federal larga o osso, o governo estadual, isso é um processo lento de muitos anos? É lento. O pacto federativo não dá para se fazer com uma lei. Tem que fatiar. No caso, nós estamos fatiando de algumas formas. Se o senhor imaginar alguns anos atrás, o senhor mesmo deve ter criado, participado ou fortalecido, no mínimo, em Itu, com a Guarda Municipal. Quer dizer, hoje a gente tem um papel da Guarda Municipal que foi criada para olhar os próprios e hoje ela faz um papel de polícia. Então, você vê a participação, o efetivo da Polícia Militar não cresce e o custo do município com uma Guarda Civil, fazendo um papel importante no trabalho, onerando o orçamento da Folha Pública. Então, o governo, tanto federal como estadual, está repassando obrigações para os municípios e diminuindo o recurso repassado. Você aumentar as atribuições, por exemplo, a Guarda Civil, a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela está praticamente falida. Os prefeitos têm que alugar imóveis para a delegacia. Funcionários da prefeitura trabalham nas delegacias, trabalham nos fóruns. Ou seja, ajudam o governo do Estado a manter o serviço. Porque se não fizer, aí aumenta a violência, prejudica. Então, não tem um efetivo. E daí cria a Guarda Municipal para ajudar a Polícia Militar. Até tem municípios que, dentro da Guarda Municipal, tem combate a incêndio para ajudar o corpo de bombeiro. Os municípios têm que também colaborar com os bombeiros, com veículos, com merenda, com alimentação. Senão, não consegue trabalhar no município. Então, o município tem muita atribuição que não é responsabilidade dele e que faz. Se ele não fizer, prejudica a população. Quem perece a população. Deputado, uma questão da economia. A despeito da economia do Brasil estar dando sinais de melhor. Melhora a inflação abaixo do centro da meta. O reemprego voltando. A agência Standard & Poor's acaba de rebaixar a condição nossa. Que reflexo isso pode ter nos investimentos no país? Ou isso realmente não vai dar grande repercussão? Parece que a expectativa dessas agências era de que essa coisa das contas públicas estivessem um pouco mais bem resolvidas que a reforma da Previdência estivesse, de fato, já aprovada, que seria uma sinalização de governo muito forte para quem quer investir no país. A reforma da Previdência é necessária. Ela tem que acontecer. A gente tem um pouco de preocupação com o efeito que pode prejudicar setores, pode prejudicar a população, aqueles que contribuíram tanto com a vida toda, pagando a sua aposentadoria, um benefício que poderia beneficiá-lo no futuro, que todo mundo tem essa expectativa. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento com as pessoas e com o país. Porque também, se não fizer a reforma da Previdência, não aprovar a reforma da Previdência, muita gente poderá não receber a aposentadoria porque não vai ter recurso. Então, nós temos que fazer essa ponderação, essa ponderação. Eu sempre fui contra o texto original da reforma da Previdência, porque estava afetando muito forte os seguimentos. Agora, diminuiu o impacto, houve umas mudanças, mas eu acredito que ainda não é o suficiente. Tem alguns pontos que eu discordo da reforma da Previdência. Há muita falta de esclarecimento também. A opinião pública pensa uma coisa, depois outra, a pressão de lá, de cá. Um problema de comunicação, me parece, do governo, que agora, me parece, se articular em nível nacional, colocando alguns dados que até então eram nebulosos para o Brasil. Tem alguns pontos, por exemplo, um aposentado casado, dois aposentados, se um morre, perde aquela aposentadoria. Isso eu acho, eu não concordo com isso, porque a despesa daquele que ficou continua a mesma. O aluguel da casa, os impostos que ele paga, vai diminuir o custo de alimentação, remédio. E o que a outra parte contribuiu continua uma parte que foi contribuída, um militante que está lá no bolo do dinheiro da aplicação. Exatamente. Então, a gente tem que ver esses pontos, ajustar, acho que tem que ter mais um ajustezinho para poder passar, para convencer os parlamentares para... Porque é um indicador que sinaliza muito forte para, internacionalmente, inclusive, de uma seriedade de governo. Com certeza. Aprovando a reforma da Previdência, com certeza, eu acho que volta, aumenta o risco, diminui o risco e aumenta a nota do Brasil. Eu acho que essas empresas que regulam como que o Brasil está em relação às notas, ela pode voltar a aumentar. Mas, a despeito de tudo isso... E também vai ter investimentos de países do exterior para cá, investimento nacional, os empresários vão ser mais otimistas. Então, a reforma da Previdência é necessária. Deputado, eu quero agradecer muito, eu gostaria de ficar falando horas aqui com o senhor, nossa Cris Carvalho, nós vamos encerrar essa live, e o prefeito Crespo hoje estará assinando o BRT para a cidade de Sorocaba. Debatemos muito isso, falamos sobre transporte, falamos sobre muitas coisas. Aliás, eu quero que o senhor se comprometa a voltar com mais tempo aqui para a gente, ou nós vamos até Itu, vamos fazer uma live de Itu, vamos no seu escritório, debater, conversar um pouco sobre o Brasil, essa visão importante que o senhor tem, para contribuir para toda a região. Aliás, o senhor, nesse primeiro mandato como deputado federal, parece um veterano em Brasília, tem tido uma ação muito importante, é um deputado com muito trânsito, com muita liderança, e nós precisamos falar muito nessa questão. O senhor está em áreas importantes, municipalismo, a questão da economia colaborativa, que está com todas as plataformas, e nessa área de turismo, quer dizer, turismo, municipalismo e plataformas, que são assuntos importantes, mostram a sua liderança em Brasília, a força que o senhor tem dentro do Parlamento, e nós queremos, obviamente, fortalecer esse vínculo de comunicação com todo o Brasil, até a nossa telespectadora lá da Bahia nos acompanhando, e, obviamente, nós precisamos dessa sua colaboração, desse seu contato. A próxima live nós faremos lá de Itu, esperando o recesso, depois terá alguns dias de carnaval, vai descansar um pouquinho, e não parou até agora, ficou Natal, Ano Novo, trabalhando, e aí a gente, obviamente, vai estar abordando esses temas. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, a audiência do programa, que eu sei que é grande, graças ao empenho, ao trabalho, à informação que o Kiko e o Celso passam para essa população. Então, um forte abraço a todos vocês, desejo um ótimo ano a todos, com muito sucesso, muitas realizações, e que os sonhos de todos sejam realizados. Com certeza. Vamos trabalhar muito. O que supera uma crise é o trabalho. Com certeza. Nós vamos estar acompanhando agora, Celso, direto do gabinete do prefeito, nós vamos sair dessa live, e a nossa Cristiane Carvalho, Rubinho pela Rádio Ipanema, e a nossa Cris Carvalho pelo portal IpOnline. Agora, na sequência, não saia do nosso canal e, obviamente, compartilhe, e a Cris Carvalho vem falando sobre o BRT e o prefeito José Crespo do gabinete do prefeito. Até já, nós voltamos já já no IpOnline. E aí